É um prazer estar com você. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina e hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 1. O verso 1 e 2 diz assim, Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu, Envio meu mensageiro adiante de ti. Ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto, diz o verso 3. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para Ele. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, que o levará à cruz e a sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que Ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento, em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chama as pessoas ao arrependimento e se afastarem do pecado e se voltarem para Deus. Vestido como o profeta Elias, ele falou a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desatar as correias das sandálias daquele que viria, mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus. João estava dizendo ao povo, simbolicamente, que eles estavam em um deserto espiritual, muito pior do que o deserto físico que os seus antepassados haviam enfrentado por 40 anos. João chamou o povo para sair do seu deserto espiritual, confiar em seu Josué, Jesus, e entrar em sua herança. João teve o cuidado de magnificar Jesus e não a si mesmo. A mensagem e o batismo de João eram um preparo para que as pessoas estivessem prontas para conhecer e confiar no Messias, Jesus Cristo. Hoje somos chamados a continuar a obra de João. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Nós somos chamados a preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Não quer você ser um mensageiro de Deus, preparando pessoas para a volta de Jesus? Com certeza. Hoje nós vamos orar por você e por sua decisão, mas também pelo pedido especial da Creuza. Ela pede oração pela Olga, que está enfrentando um câncer. Vamos orar nosso Deus e Pai. Obrigado por esse momento que estudamos mais uma parte da lição da Escola Sabatina. Entendemos o ministério nobre do mensageiro João Batista, o cumprimento das profecias e como ele preparou pessoas para a primeira vinda de Jesus. Hoje, Senhor, o nosso desafio é preparar pessoas para a segunda vinda de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos e usa-nos poderosamente para isso. Oramos de modo especial, Senhor, agora pela Olga. Ela está enfrentando um câncer e precisa que o Senhor, como médico dos médicos, estenda a Tua mão curadora sobre a sua vida. E nós confiamos e acreditamos no Teu poder para curar a Olga, mas para, acima de tudo, realizar o Teu querer e a Tua vontade na vida dela. Entregamos a Olga em Tuas mãos, a Creuza e cada pessoa querida que assiste esse vídeo e que ora conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.